Música 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 Vão embora! E aí? Vão embora! E aí? 25! Caralho a gente não! Bota a porta essa paz! Mas só tudo dá para a paz! Onde não deixa a paz! Vão sofar! Vão sofar! Caralho, puta! Tá ligado que o creme é longe não, caralho! Cadê a porra? Vão sofar! Toda a nós, cofar! Caralho! Vão sofar! Criança na caminhã! Música DBS Música Eles me expulsaram! Música